Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês que a CBF sorteou no início da tarde desta quinta-feira os confrontos da primeira e da segunda fase preliminar da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste para a edição de 2022 veio com um novo formato, vem ampliada, então por conta disso foram criadas duas novas fases preliminares e o sorteio dessas duas fases, dessas duas novas fases aconteceu nesta quinta-feira e eu vou passar para vocês então os confrontos e também como eles serão disputados. A primeira fase preliminar será disputada por 16 equipes que se enfrentarão em jogo único. O vencedor desses jogos vão para a segunda fase onde se juntarão com outras oito equipes que já estavam previamente definidas onde também haverá duelos em jogo único, portanto as duas primeiras fases da Copa do Nordeste em jogo único. Aí os classificados dessa segunda fase, as oito equipes que sobrarem, vão se enfrentar no terceiro mata-mata, desta vez com jogos de ida e volta. E aí os classificados dessa terceira fase vão para a fase de grupos que vai ser disputada no primeiro semestre de 2022, aí a fase de grupos já é daquela forma que já vem sendo usada nos últimos anos, com dois grupos com oito equipes cada. No sorteio da primeira fase os times foram divididos em dois spots de acordo com o ranking da CBF. No pote 1 ficaram as equipes melhores ranqueadas, enquanto que no pote 2 as demais equipes. Os times melhores ranqueados terão o direito de jogar esses duelos da primeira fase em casa, portanto então as equipes do pote 1 vão jogar em casa essa primeira fase da Copa do Nordeste. E o pote 1 é composto pelas equipes do Asa de Alagoas, Imperatriz do Maranhão, Itabaiana do Sergipe, Jacuipense da Bahia, Juazeirense também da Bahia, Motoclube do Maranhão, River do Piauí e o 13 da Paraíba. Então essas são as equipes do pote 1. No pote 2, o pote 2 contou com o Atlético Cearense, com o Bahia de Feira de Santana, com o Central de Pernambuco, com o Floresta do Ceará, com o Fluminense do Piauí, com o Lagarto do Sergipe, com o Retro de Pernambuco e com o Souza da Paraíba. Então essas são as equipes do pote 2. Vamos aos jogos da primeira fase então, lembrando mais uma vez que são jogos únicos, é confronto único. Na primeira fase o River do Piauí vai jogar contra o Lagarto do Sergipe, o Motoclube do Maranhão vai encarar o Retro de Pernambuco, o 13 da Paraíba desafia o Floresta do Ceará, o Juazeirense da Bahia encara o Central de Pernambuco, o Asa de Arapiraca vai jogar contra o Souza da Paraíba, o Jacuipense encara o Atlético Cearense, o Itabaiana do Sergipe vai encarar a equipe do Bahia de Feira e também o Imperatriz do Maranhão jogará contra a equipe do Fluminense do Piauí. Esses então são os jogos da primeira fase da Copa do Nordeste e essas partidas vão acontecer nos dias 13 e 14 de outubro. Já na segunda fase as equipes que se classificarem vão encarar outras 8 equipes que já estavam previamente classificadas. Essas equipes são o ABC do Rio Grande do Norte, o América de Natal, também do Rio Grande do Norte, o Botafogo da Paraíba, o Confiança do Sergipe, o CRB de Alagoas, o Ferroviário do Ceará, o Santa Cruz de Pernambuco e o Vitória da Bahia. Essas equipes que entram na segunda fase, por terem melhor ranking do que as equipes que estão na primeira fase, elas terão direito de fazer esse jogo único da segunda fase em casa. Portanto, então, todos esses times aí que entram na segunda fase vão jogar em casa. E os confrontos dessa segunda fase também já foram definidos. Colocando aí na tela, o vencedor de River do Piauí, Lagarto, vai encarar o CRB de Alagoas. O vencedor do Motoclube Retro encara o América. O vencedor do 13 Floresta encara o Santa Cruz. Quem passar de Juazeirense e Central vai pegar o Ferroviário. O classificado de Asa contra o Souza encara o Confiança. Quem passar de Jacuipense e Atlético Cearense, pega o ABC. O vencedor de Itabaiana e Bahia de Feira vai jogar contra o Vitória. Portanto, aí, por exemplo, tem um confronto baiano na segunda fase da Copa do Nordeste. E quem passar de Imperatriz e Fluminense do Piauí, vai jogar contra o Botafogo da Paraíba. Então, esses aqui são já os confrontos definidos da segunda fase preliminar da Copa do Nordeste. Lembrando ainda que depois vai ter mais uma fase onde os vencedores desses confrontos vão se enfrentar. Vai haver aí um novo sorteio para definir, então, as quatro últimas equipes classificadas para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Bom, pessoal, então essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se informado com esse vídeo aqui. Se gostou, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça de apertar o sininho para você ser avisado sempre que vídeos novos como este for ao ar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.